Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou apresentar algumas novidades aqui do MSX. A primeira delas é relativa aqui à MSX Guald, e a segunda é relativa ao Mr. FPGA, que eu comentei em algum vídeo passado, mas eu gostaria de apresentar mais detalhes. Mas antes de começar o vídeo, eu queria só fazer um pequeno anúncio, que eu estarei na MSX Summit de 2025, lá na Avenida Paulista, eu vou deixar a data do evento e os detalhes. Eu tive que fazer uma modificação aqui no Hotbit, porque ele é de sucata, esse Hotbit aqui, e eu peguei ele numa oportunidade, ele veio sem gabinete, ele veio sem absolutamente nada. Inclusive, muita gente me pergunta se esse kit aqui da Guald, eu vou aproximar aqui a tela, muita gente me pergunta se esse kit aqui da Guald, ele cabe no gabinete do Hotbit, porque esse Hotbit aqui, essa placa que eu tenho, ela veio sem gabinete. E eu vou deixar uma imagem aqui do meu amigo Paulo, que ele instalou a MSX Guald no Hotbit dele, e funcionou, vou deixar aqui algumas tiragens aqui, algumas fotos e alguns trechos aqui, da Guald em funcionamento, só que ele fechou o gabinete. E aí E aí Então eu quero apenas mostrar que é possível sim fazer a instalação da Guald no Hotbit e fechar o gabinete que o seu MSX vai estar convertido. Mas feito esse parêntese, deixa eu voltar aqui a câmera eu tive que, como esse Hotbit aqui de Tsukata, ele veio sem fonte e eu usava uma fonte de computador para dar energia nele. Infelizmente a fonte deu curto, não sei o que aconteceu exatamente, o Hotbit parou de ligar mas felizmente eu soldei de novo o conector aqui e eu fiz um rabicho aqui e eu estou conectando aqui em uma fonte de 5V O Hotbit ele não precisa ter ROM eu vou até tirar aqui esse chip aqui e nem a VDP Na verdade ele não precisa nem ter a memória RAM ele não precisa de ROM ele não precisa de VDP o VDP ele fica encaixado aqui nesse socket mas se você tirar VDP não se esqueça de colocar um oscilador de frequência NTSC de 3.57 que aí vai funcionar normal O que que tem que ter? A lógica dos slots e precisa ter a PPI e precisa ter o PSG O PSG é pra você ter acesso aos controles e a PPI você ter acesso ao teclado e também ao leitor de fita cassete pra quem não sabe a fita cassete ela é carregada pela PPI e a Guald funciona normal com essa saída aqui de fita cassete tá bom? Bom, mas feito esse parênteses qual que é a novidade? Muita gente me pede e fica falando comigo olha, poxa eu tô sentindo falta de tal coisa e eu gostaria de mostrar nessa parte aqui inicial aqui do vídeo a segunda é relativa ao Mr. FPGA tá? Então eu vou fazer uma pequena demonstração eu fiz um novo firmware com uma pequena modificação eu coloquei uma coisa que muita gente me pediu tá? Então sem mais delongas eu não vou falar não eu vou vou demonstrar colocando aqui em funcionamento vou ligar aqui aqui a Guald tá ligando pronto e aqui eu vou colocar aqui tá botando podemos ver aqui o boot deixa eu ver se eu consigo levantar isso aqui a gente tá vendo a tela do basic tá achando até aí não tem nada de mais pra quem usa MSX Guald tá acostumado com essa tela e eu concordo plenamente qual que é a diferença? a diferença deixa eu aumentar o volume é no áudio tá? eu vou até fazer o seguinte eu vou eu vou colocar o meu microfone é mais próximo aqui do alto-falante tá? aqui ó pronto e aí eu vou fazer o seguinte eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma entrada de teclado ó eu vou colocar o teclado agora pra funcionar ó veja peraí não sei se dá pra ouvir ó não sei se dá pra ouvir mas olha eu entrei com algumas teclas aqui no teclado tá? e vocês foram capazes de ouvir o barulho esse barulho na verdade deixa eu pegar agora o controle o controle não o microfone deixa eu pegar o microfone aqui esse barulho que vocês ouviram ele não é um barulho de som FM ele não é um barulho de som PSG ele não é um barulho de som SCC é ele é um barulho nem de nenhum nem de nenhum cartucho tá? algum eventual cartucho aí nem disso é esse barulho ele vem da PPI esse beep da tecla ele vem da PPI na saída do MSX ele vai integrado com um circuitozinho somador e um amplificador né tem um transistor eu acho que é um NPN e ele ele soma os sinais e ele dá a saída junto com o PSG então muita gente me pediu para que isso fosse integrado no HDMI mas só que para isso seja integrado no HDMI ele precisa estar implementado no FPGA então eu fiz essa pequena alteração uma alteração pequena mas que muita gente reclama e agora está funcionando não só o beep do teclado no Basic mas também no MSX DOS ou no Nextdoor mas alguns sons característicos de alguns acessos de alguns cartuchos na PPI eu por exemplo quando eu uso essa mapper aqui aparecem alguns sons característicos na PPI original e eu não ouvia na MSX Guald e usando agora com esse novo firmware eu consigo ouvir os mesmos barulhos que eu ouço aqui na saída original de áudio do MSX eu ouço também agora no HDMI com a mesma fidelidade então essa daqui é a primeira novidade o som aquele clicar dos teclados está funcionando como eu tive que fazer a reforma aqui a troca da fonte eu tive que desoldar esse kit aqui do mod do teclado USB mas para quem está com o teclado USB o mod do teclado USB não deve ter problemas vai conseguir usar com o clique do teclado tanto pelo USB quanto pelo pelo teclado original do MSX tá então não vai ter muita distinção eu vou colocar todos os detalhes do meu fork o Javier Abadia ele já faz um tempo já que ele falou comigo que ele não pretende fazer nenhum pull request né ele não pretende acertar nenhum pull request então eu vou colocar tudo isso no meu fork e aí quem quiser acessar com as modificações do mod USB da PPI acessa pelo meu fork e pode trabalhar em cima do meu fork agora quem quiser o repositório original da MSX Guald pode ir lá no repositório principal que é o do Javier tá bom então é basicamente isso vamos passar para a segunda novidade e o segundo assunto ainda sobre MSX mas dessa vez ele é referente ao Mr. FPGA para quem usa MSX e quer ter acesso ao MSX no Mr. FPGA tem basicamente duas opções dois cores tem o core do MSX normal e tem o core do MSX 1 o core do MSX normal é a solução hoje para quem quer utilizar praticamente quase a totalidade da biblioteca de jogos do MSX o core do MSX 1 na verdade ele é um porte da implementação de MSX do nosso caríssimo amigo Fábio Biela Venuto que infelizmente nos deixou não estar mais conosco que Deus o tenha Fábio Biela Venuto e ele foi um porte feito de um outro FPGA e implementado aqui no Mr. FPGA eu me sinto mais à vontade eu gosto mais de utilizar o core do MSX 1 porque eu tenho uma sensação de usar um MSX de verdade as opções e a implementação elas me remetem mais a um uso de MSX do que o core do MSX normal e o que está acontecendo? a comunidade do Mr. está trocando a VDP implementada no core do MSX 1 da TMS 9.1.18 e o pessoal está colocando o Yamaha 99.38 que é a VDP do MSX 2 e é retrocompatível com o TMS 9.1.18 então o que o pessoal está fazendo? apesar do core se chamar MSX 1 o pessoal está começando a dar funcionalidades de MSX 2 implementar sub-rom então é possível já não num core oficial disponível pelo update all mas já é possível já usar algumas funcionalidades de MSX 2 no core do MSX 1 então às vezes se prender muito pela terminologia MSX e MSX 1 pode confundir um pouco porque hoje você já pode utilizar no fork coisas de MSX 2 no core do MSX 1 até no Mistex por exemplo eu fiz um port do core do MSX 1 para o Mistex e não usei o core do MSX eu usei o core do MSX 1 e é o que eu me sinto eu me sinto mais próximo de usar um MSX pelo core do MSX 1 do que pelo core do MSX bom mas sem mais delongas qual que é a novidade? além de ser possível através de um fork usar coisas do MSX 2 existe um outro fork ou seja o fork do fork que o pessoal colocou o cartucho do FM Pack eu vou deixar aí na tela o que é esse cartucho do FM Pack basicamente ele dá o som FM no MSX e tem alguns sons tem alguns jogos que usam o som FM eu vou colocar aqui nesse vídeo um jogo chamado Aleste e que usa o som FM e qual que é a diferença? para você usar o som FM no fork você tem uma implementação lógica do funcionamento do chip FM no MSX e no fork do fork o pessoal usou as imagens de engenharia reversa para implementar o chip FM então é basicamente meio parecido com a diferença do core Genesis com o core do Mega Drive onde por exemplo os elementos que compõem o core do Motorola 68000 que é o processador do Mega Drive eles não são mais não foram feitos por análise lógica dos registradores e do funcionamento das instruções e sim baseado nas fotos de engenharia reversa do silício de algum chip do Motorola 68000 se eu não estou enganado as fotos utilizadas para o core do Mega Drive são baseadas no chip N-Monster é uma variante do Motorola 68000 que é feito baseado em transistores de substrato de canal N para alguns não vem muita diferença mas tem gente que sabe que tem que os cores de Mega Drive de Genesis eles se comportam ligeiramente diferentes então é mais ou menos a diferença que você veria por exemplo de um som FM normal para o som FM de engenharia reversa eu vou colocar uma breve demonstração já com com o fork do fork ou seja com a implementação em engenharia reversa do chip FM que o pessoal já integrou e já pode utilizar no Mr. FPGA a única diferença é que como ainda não está finalizado ele ainda não foi integrado ao Update All e aí conforme eu vou passando eu vou explicando mais os detalhes bom sem mais delongas eu vou ligar aqui o meu Mr. FPGA aqui na Energia eu estou usando o controle de PC Engine da 8-bit eu já conectei o dongle aqui no meu Mr. FPGA e eu vou colocar aqui rapidamente aqui no core do MS-X1 mas não o oficial eu vou colocar no fork então eu vou colocar aqui no acesso aqui do computador e aqui eu vou passando até chegar no core do MS-X1 esse aqui é o que está no Update All e esse daqui é o é a build que eu falei aqui mais anteriormente aqui no slot A eu já deixei já uma ROM que eu vou colocar ROM do Aleste eu já sei que o tipo de mapper é mapperastic 16 e aqui eu já coloquei já o FMPAC que essa implementação do FMPAC ela não é feita por análise lógica dos registradores e funcionamento do chip ela é feita baseada na engenharia reversa do silício eu não posso distribuir o core na verdade ele pode ser distribuído normalmente o que não pode ser distribuído são as ROMs tanto do chip FM eu vou colocar aqui uma lista no vídeo dos arquivos necessários para fazer a build desses arquivos aqui MS-X a primeira é a ROM a ROM você pode utilizar a ROM da CBIOS e ela é de distribuição livre inclusive eu vou fazer o seguinte eu vou deixar disponível o arquivo .msx da CBIOS do MS-X2 mas o firmware essa eu não posso distribuir por questões legais mas eu vou deixar o nome dos arquivos aí que você consegue encontrar com facilidade na internet tá e aí você mesmo pode fazer esse arquivo .msx aqui e carregar eu vou recarregar aqui a ROM do Alex tá MS-X2 vou colocar aqui na verdade isso aqui é uma tradução do Alex e eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui mais uma vez meu microfone próximo do alto-falante para que vocês possam ouvir o som que sai aqui do alto-falante então já botou aqui na CBIOS deu pra notar a diferença? eu vou fazer o som eu vou fazer o som